Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros apresenta Do que os homens têm medo De Sônia Rodrigues Narrado por Priscila Scholls Dói, por isso eu esqueço. Ele roia as unhas. Seus dedos eram curtos, brancos. Minto, seus dedos eram avermelhados, como costumam ser os dedos das pessoas muito brancas. Ele me encostou numa árvore, na volta de uma festa, e enfiou os dedos dentro de mim. Corta! Ele me levou para trás de um supermercado abandonado. Deu um chupão no meu seio esquerdo que deixou uma mancha roxa. Gozou nas minhas coxas e depois disse que ia me deixar. Eu comecei a chorar. E ele perguntou se o choro era por causa da minha família. Eu disse que era. E ele disse. Tá. Tá. Então eu não deixo. Ainda. Mas se você não fizer tudo o que eu quero, eu deixo mesmo. Corta. A gente estava agarrado no portão da casa da minha avó. Ele enfiando a língua no meu ouvido e apertando meus seios, quando parou e segredou. Da próxima vez que eu for na tua casa, quero te encontrar sem calcinha. Eu fiquei com medo. Disse. Não. De jeito nenhum. Então ele disse que estava tudo terminado entre a gente. E eu disse. Então tá. Corta. Ele estava bêbado. Não bêbado de cair. Mais ou menos bêbado. Me deu uns beijos e entrou. Ficou uma mancha de sangue no lençol, mas acho que ele nem reparou. Ou se reparou, não disse nada. Eu contei pra ele antes, meio na pressa, que fui ao apartamento de um cara que a gente conhecia e que eu pensava estar apaixonada. Quis dizer que não estava, que estava apaixonada era por ele. Mas acho que ele não ouviu. Ele deve ter pensado que eu não era mais virgem. Eu mesma pensava que não era mais virgem. O cara broxou e não foi até o fim. Eu não sabia de nada disso, na época. Era tudo como se fosse meio um sonho. Como se eu agisse no automático pra não pensar. Corta. Meu tio bebia. E quando bebia, espancava os filhos rapazes. Perseguia as filhas da minha idade na rua quando encontrava uma das duas namorando. Em geral, eu estava junto. Gostava do agarramento e gostava do namorado que ameaçava me deixar. Ele ia bêbado. Às vezes na companhia dos filhos que ele espancava. Nos lugares que os rapazes levavam a gente. Lugares escuros. Ficavam sempre quatro, cinco casais se agarrando por ali. Ele chegava, pegava as filhas e a mim pelo braço. Arrastava pra casa gritando, xingando. De uma vez, minha avó tentou me defender. Ele deu uma bofetada na cara dela. A mãe dele. Um dia, ele me encontrou na esquina, dez horas da manhã, conversando com um colega de escola. Fez o mesmo escândalo. Me arrastou pra casa, ficou no quintal gritando, gritando. Não me lembro as palavras. É como um filme mudo. Minha avó tentando acalmá-lo e ele me acusando de ser uma piranha ou estar a caminho de me tornar uma. Eu não sei. Sei que eu segurava nas mãos um saquinho de papel pardo, pequeno. E dentro do saquinho estava uma gilete que tinha comprado no armarinho. Eu comprei para raspar as pernas. Ele continuou falando. E eu abri o saquinho. Abri a embalagem da gilete. Peguei a gilete. Mandei ele parar, senão eu cortava os pulsos. E ele continuou gritando. Eu passei a gilete no pulso esquerdo. Todo mundo correu. Ele parou. Não ficou marca. Não cortei fundo. Foi só a pele, não a veia. Só queria que ele parasse de me xingar. Corta. O cara era casado. Minha mãe queria que eu vendesse uns terrenos dela pra ele. Ele começou a dar em cima de mim. Ela comprou fiado um macacão florido que era pra eu usar sem nada por baixo. Porque marcava muito. Ele combinou um jantar para sábado. Não pôde. É claro. Era casado. Remarcou para um dia de semana. Início da noite. Eu tinha 16 anos. Não sabia que homem casado sai com outras mulheres cedo pra usar compromissos de trabalho como pretexto para chegar tarde em casa. Fomos jantar na Barra. Ele morava em Ipanema. Quase Copacabana. Eu soube depois. Não tive coragem de usar o macacão. Depois do jantar, acho que foi na sobremesa, eu pedi morangos com chantilly. Ele, depois de muitos elogios ao meu decote, aos meus seios, às minhas pernas, disse que me queria. Eu disse que era virgem. Ele disse que isso não importava. Deu trabalho convencê-lo a me levar pra casa. Ele não foi violento. Só insistente. Depois disso, ele esfriou. Não telefonava mais. Não quis comprar os terrenos. Um dia, uns três anos depois, eu estava almoçando num restaurante e ele estava lá. numa mesa com outros homens. Eles riam de alguma coisa que ele contava. Pelo menos eu achei que riam de alguma coisa que ele contava. Podia não ser. Eu não me lembro do nome dele. Nem do rosto. Não dava pra prestar atenção demais nas coisas naquela época. Não gosto mais de morango com chantilly. Corta. Fui morar com ele depois de uns quatro ou cinco encontros e muitas cartas. Ele viajava muito, daí as cartas. Não gostava de praia, de boate, de me ver nua fora da cama. Ah, também não gostava das minhas mãos ou da minha boca no seu corpo. sentia cócegas. Ele gostava que eu reagisse ao que ele fazia. Esperava eu gozar, depois me comia. Nas poucas vezes que ele me comia. Eu achava o máximo aquela generosidade. Me esperar. Nos intervalos, semanas, uma vez durou meses, ele me dava as costas na cama, afastava minha mão quando eu tentava excitá-lo. Eu chorava, brigava, implorava pra que ele mudasse. Quando ele terminou comigo, eu não sabia mais chupar um homem. Perdi o jeito. Corta. Me apresentei ao filho do meu pai. Ele me abraçou forte, parecia feliz de ter encontrado uma meia-irmã. Conversamos muito. Depois, ele me levou em casa, estacionou o carro e me puxou para um abraço de despedida. Ele enfiou os dedos no meu ouvido direito enquanto murmurava com a voz emocionada. Eu sempre quis viver uma relação de incesto. Me separei dele. Fiz de conta que eu não tinha entendido. Talvez eu não tenha entendido. Na dúvida, não briguei com ele. Eu queria muito ter um irmão. Corta. Quando eu aparecia no trabalho do meu pai para pegar a pensão, ele dizia que, se não fosse a extraordinária semelhança física, eu diria que não existe chance de eu ser o pai. Eu tinha doze, treze anos. Não sabia o que dizer. Brigava. Ele contava para os outros sobre como eu era agressiva. me aferrava nas afirmações de minha mãe. Se ele não fosse o pai, por que daria o dinheiro? O problema é que o dinheiro era pouco e ela gastava uma boa parte em negócios de compra e venda que não davam certo. Eu voltava no meio do mês para pedir mais dinheiro. Era outra briga. Um dia, eu conseguia muito custo, fora do dia certo, arrancar dele uma nota qualquer, sei lá, uma nota de cinco. E um gaiato viu o gesto entediado dele dando dinheiro e gritou, aí, garota, arrancando grana do velho, hein? Meu pai não se voltou para me defender. Eu fiquei ali, parada, com o rosto vermelho de vergonha, na mini-sai e na blusinha hippie que me pareceram bonitas quando peguei o ônibus para o centro. Não eram bonitas. Eram roupas feias e suburbanas, como eu. Corta. Eu não sei por que eu me cortei. Sei que eu avisei para minha mãe que não tinha dinheiro para pagar o aluguel dela no dia e atrasar um pouco. Não precisa, eu pago, graças a Deus tenho bastante. Foi a resposta altiva. No início do mês, ela disse que tinha depositado dinheiro. Disse até quanto foi. os centavos e tudo. Eu acreditei. Uma semana depois, o proprietário ligou. Era mentira. Eu telefonei para ela na maior calma, nem chamei de mentirosa. Só disse que não precisava fazer isso. Ela me passou uma descompostura. Tinha mais o que fazer do que aturar os meus chiliques. Aí eu saí e bebi. Não bebi muito. mas lembro que já voltei cochilando no táxi, cabeça latejando. Em alguma hora, eu comecei a me cortar. Depois que entrei em casa, depois que eu percebi que havia acreditado nela de novo. Corta. Ele acabou de assistir ao vídeo em silêncio. Não dava para saber o que ele pensava pela expressão. Ela se mexeu inquieta na cadeira como se fosse fazer algum comentário. Desistiu. Não queria estragar tudo depois de tanto esforço para tomar coragem e mostrar para ele o vídeo quase caseiro. O que acontece depois? Ele perguntou enquanto ela colocava a fita para rebobinar. Os psiquiatras comentam o caso. Acham que ela é masoquista. Um defende o uso de antidepressivo, outro de terapia. Os três concordam que ela deve ficar internada mais algum tempo. fazem prognósticos. E a mãe? Eu pensei em a mãe aparecer para levá-la para casa, lutar para tirar a filha de lá. De jeito nenhum. Se você fizer isso, está redimindo a mãe? Diagnóstico de masoquismo? Porra, eu não aguento esses especialistas. Eu pesquisei antes de escrever. Eles argumentam que ela tem um padrão, procura um certo tipo de homem, repete o abuso psicológico. Besteira! Ela acha que esse tipo de cara é diferente e ela resiste um bocado a eles. Isso não é masoquismo. É falta de oportunidade. Os dois ficam em silêncio, olhando um para o outro. Ela desvia os olhos primeiro. Sempre é ela que desvia. Ainda mais agora. Sua primeira tentativa com ficção, dependendo da aprovação dele. Muito desconfortável. Você gostou da atriz? Mais ou menos. Muitas caras e bocas, amarga demais, um pouco histérica. Você não deve se envolver com escolha de elenco ou direção. Pelo menos não na primeira vez que escreve. Eu sei, mas... Ela tentou usar as palavras certas. Eu queria muito mostrar para você na tela as chances do roteiro. Não queria simplesmente chegar aqui e vender a história de uma mulher abusada a vida inteira e que é internada porque se mutila. Não é assim que eu imagino essa mulher que você escreveu. Ele andou até onde ela estava, se encostou na parede e a puxou para si. Imagina uma mulher mais reservada, do tipo que se precisa conhecer um pouco para ver o quanto é atraente. Sem apelo sexual, ela escutou a própria voz trêmula de emoção. Não conseguia evitar. Como não conseguia impedir que ele desviasse o assunto. O horário na agenda dele era curto e era para mostrar o vídeo. Só. Com muito apelo sexual quando se põe a mão, disse ele apalpando-a por debaixo da saia. Vem, vamos experimentar a mesa de reunião. Não. Deixa eu pegar em você primeiro, pediu ela. Ele a soltou, deixando os braços ao longo do corpo. Ela abriu a calça dele, ajoelhando onde estava e o chupou devagar, parando de vez em quando para conferir a expressão de deleite dele. Os olhos dele estavam fechados, as mãos nos cabelos dela, despenteando o corte feito pela francesa, corte especial para tomar coragem para exibir a história. Ela adorava chupá-lo. E adorava o quanto ele adorava ser chupado por ela. O quanto não resistia à menor oportunidade de agarrá-la. O vídeo, a reunião que teriam com a equipe, se ele aprovasse a ideia, tudo fora do mapa porque ele começara de novo. Sempre começava. Ele não permitiu que ela o fizesse gozar. O desejo dela, desde o dia em que começaram com aquela maluquice, era excitá-lo tanto que ele não pudesse escolher a hora ou o lugar. Mas isso nunca acontecia, porque ele escolhia. E se ele dizia que escolher a mesa de reuniões com o mundo lá fora esperando, era na mesa que ele a deitaria e alisaria suas costas e seguraria seus quadris com as mãos longas antes de entrar dentro dela. Meia hora depois, os dois caminhavam rápido, atrasados como estavam para o encontro com a equipe de produção quando ele a parou. É sempre bom demais, mas precisamos um dia fazer num lugar que a gente tire toda a roupa, dê tempo para experimentar outras coisas. Um dia em que você não tem excesso de trabalho ou sua mulher esperando. Um dia em que você possa tirar a roupa para mim, dormir comigo. Talvez uma viagem de trabalho. Que tal? Perguntou sorrindo, ignorando o comentário dela sobre a mulher dele. Eu não sirvo para você. Pode acreditar. Deixa que eu julgo isso. E não esqueça que eu não quero nenhuma cena redimindo a mãe. Só ela, os psiquiatras babacas e o cara que vai salvá-la. Não tem nenhum cara no roteiro, disse ela afrontada com o mandonismo dele. Ah, tem que ter. você não vai contar uma história triste de uma criança abusada, uma adolescente abusada, uma mulher mal comida, sem que apareça algum homem que sirva pelo menos para trepar direito. Existem mulheres que passam a vida sem achar um homem que trepe direito. Coitadas delas. mas essa mulher não. Ela pode demorar o tempo que você quiser, mas vai acabar achando. É do tipo que as entranhas se derretem. Pode até se cortar antes, mas ela acha. Ele parou e segurou-a pelo pulso direito. Eles estavam a metros dos candidatos a diretor e produtor do filme. Onde mesmo que ela se corta? Nos braços. Ela respondeu olhando sobre o ombro direito dele. Nos dois? Nos dois. São Paulo. Amanhã de noite. Vamos na ponte de sete horas. Manda minha secretária reservar as passagens. Deixa para fechar o roteiro depois. Então nós vamos fazer? Ela estava exultante. O filme? Claro que vamos. Você tinha alguma dúvida? Eles vão preferir ler o roteiro inteiro. Eu tenho medo de que eles não entendam. Ela queria postergar o momento de mostrar para mais alguém. Eles vão esperar nós dois voltarmos de São Paulo. O vídeo já dá um caldo bom para vocês três discutirem. Para mudar umas coisas. Especular sobre outras. Você não vai ficar na reunião? Só para dizer que aprovei a ideia, autorizar eles a tocarem a produção. Ele olhou para ela com a expressão lisa que ela chamava de homem no comando. Frio, distante, impenetrável. E sorriu. Homem que talvez esteja muito interessado em mim. Não dá para falar mais agora. Pare de ficar me classificando e vai enfrentar as feras. Você sabe que pode. A gente acerta tudo amanhã à noite. A gente nunca vai acertar tudo. Vai sim. Por mais que você fuja disso, a gente vai. O diretor e o produtor se aproximavam. Ele engatilhou a expressão homem que sabe tratar outros homens da equipe. Mas ainda teve tempo de arrematar. Mulher como essa não perde o jeito de transar. Nunca. Corta. A palavra armada em memória de Dom Tomás Balduíno, um homem íntegro. How to be a writer. Quando me pediram um título para minha palestra, preferi nomeá-la em inglês, minha língua materna, apesar de amar o português do jeito que os brasileiros falam. Então, eu vou falar para vocês sobre como ser escritor, o que faz um escritor, um pouco sobre o que é ser um escritor. A primeira coisa é que um escritor prefere escrever a falar. Talvez prefira escrever sobre todas as formas de expressão. Talvez só consiga se segurar escrevendo. Por isso, escrevi o que pretendo contar para vocês e estou lendo em voz alta, também para não ser atrapalhada por minha timidez meio doentia. Não sei se existe alguma coisa marcante para se fazer um escritor. Vou tentar resumir o meu caso como exemplo individual. Não sei se serve para outra coisa. Por que eu me tornei escritora? Primeiro, porque eu gostava de contar histórias para minha mãe e ela gostava de ouvi-las, o que me deixava muito orgulhosa. Era a única coisa pela qual me senti orgulhosa quando era pequena e me agarrei a isso. Para vocês terem uma ideia de como era difícil ter orgulho, devo explicar minha origem mista, comum. Provavelmente, há muitos de vocês. Sou filha de uma camponesa mexicana, muito pobre e muito linda, recém-chegada à Califórnia em fins dos anos 40, e de um americano 100% branco e de família protestante. Os dois se envolveram. Ela, aos 17 anos, ele e seus 19, ela ficou grávida. A família dela ficou furiosa, com ela principalmente por não se manter pura até o casamento com alguém da própria raça. Era assim que eles diziam. Nada de cultura ou etnia. Os mexicanos faziam parte de uma raça, os americanos de outra. E o fato de os segundos terem tomado milhões de quilômetros de terra dos primeiros, que eram obrigados a trabalhar como ilegais na Califórnia, não melhoravam em nada a situação da minha mãe perante sua própria família. Meu tio daria uma boa surra na irmã ou me afogaria na banheira como um gato se minha tia-avó não o convencesse de que isso era pecado. Não matou nem surrou ninguém, mas jamais perdoou a irmã pelo mau passo. Minha mãe morou com a sogra até um ano depois do meu nascimento. As coisas não deram certo entre eles. Ela voltou para a própria família. O resultado é que não apareceu nenhum mexicano correto para casar com minha mãe. Mas como ela era uma baixinha fogosa, dois ou três procuraram namorá-la escondido. E acabou que aos sete anos eu tinha quatro irmãos. Morenos, meninos, barulhentos, chorões ou brigões, conforme suas conveniências que foram crescendo criados junto aos filhos do meu tio, mais filhos dele do que de minha mãe para dizer a verdade. Assim, eu fiquei sendo a única filha, pele muito mais clara do que a dos meus irmãos, cabelos claros, olhos verdes, magra e comprida como meu pai. Talvez ele tenha sido a única pessoa a tratar minha mãe com alguma ternura. Talvez a bebida fizesse pensar assim. porque ela dera para beber depois do nascimento do último filho com um homem grande e mal encarado que só sumiu de nossas vidas quando meu tio o botou para correr a tiros de espingarda. O certo é que ela, às vezes, ficava muito triste ou muito alta, o que acabava sendo a mesma coisa. E minhas histórias eram a única coisa que a distraíam nesses momentos. Devo dizer a bem da verdade que minhas histórias eram versões, resumos das histórias que eu lia na escola com Miss Rodrigues, a professora da segunda série. Minha mãe, porém, não sabia disso. E depois que acalmei uma de suas crises de desespero com a história da caixa de Pandora, lida na véspera, ela me elegeu sua escritora preferida. Eu me tornei escritora, então, por dois motivos. O primeiro, minha mãe. ela era uma boa plateia, porque aplaudia todas as minhas tentativas. Na verdade, na verdade, na palestra original, eu só dava essa razão para a minha escrita. Minha ideia era chegar aqui e contar o quanto é importante a plateia para um escritor. Plateia e flores simbolizando aplausos. As duas coisas eu tive com minha mãe. minha intenção era falar sobre a importância desse apoio como uma forma de estimular vocês a estimularem os filhos a escrever. Minha intenção era nobre. Desculpem se agora começo a ser caótica. Confesso que para tomar coragem para fazer essa palestra, precisei, antes de chegar aqui, tomar dois conhaques na venda do Antônio com o Padre Patrick. Quer dizer, eu bebi os conhaques, ele só bebe cerveja, vocês sabem. Muito em breve vocês terão um belo padre irlandês barrigudo em vez desse Apolo que está rindo de mim nesta mesa. O segundo motivo pelo qual me tornei escritora foi para exorcizar os homens da minha vida. Bom, isso eu estou contando no improviso. Vou tentar explicar melhor. Eles negavam de tal forma minhas tentativas de ser feliz que não me deixaram outro caminho, ao final, do que contar as histórias para sobreviver a eles. Complicado? Exemplos. Antes de escrever meu primeiro livro, fui casada com um pastor, um homem adorável, líder de uma pequena e devota comunidade não excessivamente conservadora em Santa Bárbara, Califórnia. Nós nos conhecemos em San Diego, onde eu nasci e da minha parte foi um sentimento forte. Quando nos casamos, eu, apaixonada, comprei enfeites para mim e para a casa com o objetivo de manter sempre um ambiente e uma aparência propícia para o amor. Ele chegava em casa tarde, saía cedo, se envolvia demais com os problemas dos fiéis e um dia, finalmente, me confessou que não sentia vontade de fazer sexo com frequência. Uma questão de prioridade. Uma vez a cada quinze era o suficiente. Durante os anos em que fomos casados, eu me desesperei com essa barreira, mas não o deixei, apesar do ressentimento e da tristeza que me adoeceram. Os longos anos nesse regime de pão e água me deixaram um tanto quanto descrente da minha capacidade amorosa. Mas eu achava desleal contar para quem quer que fosse essa história e ficava em casa, rangendo os dentes pelo descaso dele. Um dia, porém, uma amiga me convidou para acompanhá-la ao Brasil. Uma praia do Nordeste, paraíso selvagem. Meu marido achou ótimo que eu viajasse. Acho que estava cansado da minha permanente infelicidade que ele não conseguia resolver. No Nordeste do Brasil, conheci um sujeito mais novo do que eu, bonito, charmoso, alegre, um príncipe. O jovem me seduzia até o desespero, mas na hora do sexo, se concentrava exclusivamente no prazer dele. Eu ficava esperando mais e mais e o mais nunca vinha, porque ele tinha algo muito importante a fazer depois e precisava ser rápido. Quando eu insistia, ele tentava, mas não tinha ereção. Dizia que era impossível fazer sexo pressionado. Não melhorou em nada meu sentimento de que existia alguma coisa errada comigo. Quando voltei para os Estados Unidos, tentei me separar com a justificativa de que era uma adúltera, mas meu marido não aceitou. Continuamos juntos, eu cada dia mais doente, culpada, me dedicando aos negócios da igreja. No decorrer da última etapa de minha jornada conjugal, tive um problema de saúde, uma indisposição gástrica que me incomodava bastante. Um médico da nossa congregação me indicou elixir paregórico, o que aliviou o desconforto. Aos poucos, o remédio me deu uma tranquilidade que acalmava a minha angústia e, acredito, fazia do meu casamento um espaço mais sereno. As gotinhas amargas num copo d'água diminuíam os conflitos na minha casa. De repente, meu marido começou a não fazer mais sexo comigo. Nada. Um mês, dois meses, seis. Um dia, ele me chamou para conversar. Achava que nós não tínhamos mais nada em comum. Podíamos ser amigos, como bons cristãos que éramos. Acabamos nos separando e ele, em seguida, se casou com uma mulher abertamente sensual e nada dedicada à sua vida religiosa. Os dois vivem muito felizes. Depois disso, eu passei uns três anos com o coração partido, sonhando e esperando, sem coragem de me arriscar. Um dia, conheci um brasileiro que estava na Califórnia a trabalho. Um homem mais velho, amigo, atencioso. Great kisser. Me desculpem falar em inglês, mas não conheço expressão equivalente na língua de vocês. Ele beijava como ninguém. Pelo menos me beijou assim uma vez que saímos para jantar num restaurante italiano em Montecito, na véspera de sua volta para o Brasil. Foi sincero. Me contou que era casado, mas me convidou para visitá-lo. Foi assim que eu vim parar aqui. Passamos um final de semana na Chapada dos Veadeiros. Ele foi apaixonado. Texto mais romântico impossível, entre copos de campar e iguarias de jacaré e capivara. Na suíte do hotel, cenário idílico, grandes preliminares. Ele falhou. Eu o excitava demais, ele disse. todas as vezes que tentou. Não dava certo. E ele bebendo, bebendo e me beijando e falando todas aquelas coisas lindas na língua maravilhosa de vocês, mas sem conseguir ir adiante. Nas minhas contas, o terceiro fracasso. Ele voltou para casa e eu fiquei por lá uns dias. Alguém me falou de uma cidade histórica a quilômetros dali, onde eu poderia alugar uma casa antiga por poucos dólares. Voltando ao que preparei por escrito para contar a vocês, vim para essa terra e não me arrependo. O clima é bom, a comida é gostosa, a vida é barata, fiz bons amigos, frequento a casa de dois padres casados, ex-padres, melhor dizendo, porque eles não podem mais exercer o sacerdócio, mas participam da vida das paróquias porque o bispo deixa. As missas participativas e as quermesses com dança me fizeram recuperar a fé da minha infância. Resumindo, eu me tornei escritora porque minhas histórias acalmavam a tristeza da minha mãe e acalmam a minha tristeza. Cheguei aqui, escrevi um livro sobre um homem jovem que se casa com uma moça que havia se preparado para ser freira e que passa a vida adorando a Deus e deixando que o marido se entregue à bebida porque ele não consegue traí-la com outras mulheres, trocá-la por outra mulher. Meu agente nos Estados Unidos vendeu bem o livro. Isso me permitiu continuar, escrever outros. Uma experiência que vivi recentemente na paróquia abriu meu coração para outros aspectos das histórias das pessoas. E eu começo a escrever uma história para crianças sobre isso. O livro talvez se chame Gata Sem Pata, Uma Aventura em Goiás. Talvez porque títulos sempre mudam e o editor, inclusive, pode não gostar desse. Goiás. O que é Goiás? Quem sabe onde fica Goiás? É possível que ele diga isso e os editores estão sempre certos. Escritor aprende rápido a se submeter à ideia. A experiência que mudou meus sentimentos sobre exposição pública de sentimentos aconteceu semana passada, quando o Padre Patrick foi à minha casa me convidar para essa palestra. Ele estava a caminho de um círculo bíblico e eu acabei acompanhando-o pela primeira vez. No início, senti o constrangimento que sempre me acomete quando vou na casa de um de vocês, porque as mulheres ficam na cozinha e os homens na sala. E isso me parece desigual e injusto como as reuniões da minha família mexicana na minha infância. Enfim, ali estava eu, no meu primeiro contato com uma comunidade eclesial de base, assistindo à discriminação até no estudo da palavra de Deus. Depois da leitura de um trecho da Bíblia que estávamos usando, uma versão bem ao alcance do povo, letras grandes, texto claro, me deu uma coisa, uma necessidade de comparar a minha experiência como mulher à palavra do Evangelho e a discussão pegou fogo. E houve tanta sinceridade e comunhão entre as mulheres que alguns homens se juntaram a nós. Eu me senti orgulhosa dessa participação e confiante de que algumas vezes precisamos nos mostrar para quem está mais próximo, sem medo de escandalizar ou ferir quem quer que seja. Pensando bem e abandonando mais uma vez o que escrevi, acho que outras coisas também me influenciaram a contar essas histórias hoje. Não foi só o conhaque. Alguns de vocês devem estar espantados com a minha franqueza sobre as dificuldades que enfrentei, dificuldades inclusive sexuais. A bebida me fez sentir mais relaxada, mais feliz, mas o estopindo que eu estou falando é a raiva. Vou tentar explicar, no improviso, o peso de outra experiência. Foi um almoço na casa de Gersino, o coordenador da Comissão Cultural do Sindicato. Isso deve ter uns dois meses, um pouco mais. Ele tem vários filhos e uma filha e me espantou o quanto o caçula que tem seis anos é mimado. Os pais fazem todas as suas vontades. Eu perguntei, o mais delicadamente que pude, se eles não tinham receio de estragar o menino. Gersino respondeu que não. Com os outros filhos homens, eles fizeram o mesmo. Quando os meninos chegam à idade de oito anos, Gersino prepara uma inchada do tamanho que eles possam trabalhar e os acorda de madrugada. Vão para o trabalho na roça igual aos mais velhos. O mimo acaba. Eles sabem que é assim. Na ocasião, eu pensei, como os brasileiros são sensatos e equilibrados na educação das crianças. Mas aí eu percebi que a filha mais velha do Gersino, Sir Leide, passou o tempo todo ajudando a mãe na cozinha e nenhuma das duas dizia uma palavra durante toda a conversa. E ele dava ordens para a menina e ela trazia os pratos. E nem ele, nem os filhos, irmãos dela ajudavam. Observei. Não disse nada. Nem diria hoje. Aqui, se não fosse uma coisa que aconteceu entre o almoço na casa do Gersino e esta palestra. Eu descobri um pouco tarde que elixir paregórico é um opiáceo que vicia. O remédio que tomei durante 13 anos, que ajudou a manter a última fase do meu casamento, que me tranquilizava tanto, não resolve o meu problema de saúde. e o que é pior, me dá uma paz de viciada. No choque com a notícia que recebi há umas seis semanas, quando fui para um exame de rotina na capital, parei com o remédio. A paz foi embora. Me descobri de súbito uma pessoa ressentida com o passado, irritada com o que não tenho, impaciente com os pequenos, médios e grandes pecados alheios. uma bruxa em resumo. Nesse ritmo frenético de sobreviver ao abandono do vício e a minha própria história, fui procurada por Gersino para fazer essa palestra na Semana de Cultura do Sindicato. A primeira observação dele sobre a importância da participação das mulheres camponesas na transformação social, eu tive um ataque. Não existe outra palavra. Tive com Gersino uma convulsão de ódio contra todos os homens que se metem a controlar mulheres usando a rejeição principalmente como arma. A rejeição do carinho de pai com a filha no caso dele. A rejeição da solidariedade dos irmãos no caso dos filhos dele. A rejeição dos maridos que perdem o interesse pelas mulheres que ficam na cozinha cuidando da vida doméstica para eles. Como os maridos daqui. Como meu ex-marido. Devo dizer a vocês que Gersino pode ser um brasileiro machista preconceituoso mas é um homem valente porque ele não fugiu do meu espetáculo. Ele escutou até o fim contou histórias que explicam ou influenciam tanto faz sua atitude. Prometeu que prestaria mais atenção dali por diante nas cenas em que ele e a filha atuassem juntos para descobrir se existe outra forma de se relacionar com a menina. Pode ser que ele consiga pode ser que não. O importante é que pela primeira vez na minha vida eu disse a minha fala na hora em que senti alguma coisa. Não deixei para escrever dez anos depois num livro que contasse uma história levemente parecida. Ser escritor então é ser viciado em histórias. É processar tudo como histórias. Algumas vezes esse vício faz com que eu não consiga dizer ou fazer alguma coisa relacionada com a vida. Não deve ser bom substituir vida por papel mas quem disse que dá para se fazer o que é bom o tempo todo? Algumas coisas por outro lado são impossíveis de serem vividas. A vingança por exemplo. Quando eu era pequena ouvi meu tio me comparando com meus irmãos. Eles eram homens eram buliçosos batiam bem eram capazes de cultivar uma briga por meses com outros garotos com professores comigo. Eu contava histórias para minha mãe carente e problemática e sempre arranjava dentro de mim uma desculpa para ela para o meu pai sumido para os tapas dos meus irmãos. Estilos diferentes. Meu tio, porém acreditava que o problema não era estilo o problema era de fabricação diluição do sangue enfraquecimento dos ossos. Ele fez a seguinte síntese a meu respeito. Essa menina tem espinha de geleia. Como eu poderia na vida real aos nove dez anos reagir a este epíteto? Dando um chute nele gritando xingando provando com um prato ou me espingar da minha valentia? Eu não seria capaz não estava em mim. A vingança está nas minhas histórias quando ofereço a quem lê o destino dos meus personagens adultos que perseguem e massacram gente mais nova ou mais fraca do que eles. Voltando para o texto que eu escrevi sóbria porque não combina escrever e beber ao mesmo tempo a palavra se perde e fica confusa o restante do serviço de um escritor é treino escrever 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 corrigir corrigir reescrever conferir se o que está escrito é fiel à história antes de tudo aos personagens aos nossos sentimentos isso não é fácil e também precisa ser treinado um grande pensador alemão disse que o problema de olhar para dentro do abismo é que o abismo também olha para dentro de você é preciso coragem para olhar e ser olhado meu orgulho maior é que isso eu tenho obrigada o agente pereira releu a transcrição da palestra mais uma vez já irritado com a tal escritora atrasada pelo menos uma hora quanto mais relia aquelas páginas da palestra gravada secretamente no sindicato mais se convencia de que aquela mulher tinha ligações políticas a esquerda seria idiota de não aproveitar a delegacia ficava na rua do lado esquerdo da única praça de Umburana do lado direito o sindicato de trabalhadores rurais no centro a igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro numa transversal quase um beco a casa alugada pelo padre irlandês com o dinheiro da paróquia ela morava numa travessa do boteco onde morava o padre três minutos de caminhada a demora era uma provocação o padre jovem moreno e alto falava um português quase perfeito e encantava as paroquianas de todas as idades com seu riso e seus olhos azuis escuros não foi difícil convencer o conselho paroquial a destinar a educação de adultos a casa colada à igreja a casa onde morara o padre que o antecedera no bangalô o padre podia receber gente escutar música até tarde quem sabe arranjar uma namorada alguns homens da cidade duvidavam que o irlandês se mantivesse casto e celibatário com aquela aparência eram muitas as moças que se engajaram em atividades sociais depois de sua chegada o agente federal levantar essas informações com os dois cabos e um soldado da polícia militar lotados na delegacia eram os três da capital um deles batista não sentiam dever de lealdade ao paroco nem à cidade o delegado era diferente a mulher muito católica adorava o bispo participava das atividades comunitárias e ele adorava a mulher vão ter que me provar que esse padre é comunista as italianas tudo bem saem da terra delas para botar caraminholas na cabeça do mulherio daqui devem ser esquerdistas mesmo mas esse patrick bebe com a gente no bar joga sinuca bate bola com os meninos você já viu o comunista jogar bola e sinuca vocês na capital não tem o que fazer ele está organizando os camponeses o médico do sindicato me disse o médico do sindicato é um vigarista que atende mal e porcamente os trabalhadores fica se gabando de que sabe receitar cinco mil remédios e diz que estossomose e chagas que é bom não entende nada o agente era chamado de Pereira mas seu nome de batismo era Ronaldo sua função ali era investigar a organização paralela que estava sendo criada entre os trabalhadores rurais o bispo era conhecido por apoiar padres que largavam a batina para casar padres expresos políticos padres que vestiam calça jeans e blusão de operários e moravam na mesma casa com agentes pastorais vindas do estrangeiro italianas a maioria era a tal teologia da libertação que mantinha o governo do estado as forças de segurança a polícia federal em constante irritação o delegado estava ali por indicação política obedecia as ordens vindas de cima mas se permitia discordar de algumas iniciativas e suspeitas de Pereira não sei porque você cismou com essa escritora é gringa não participa de reuniões com os trabalhadores só faz ir à missa isso é conspiração também ela fez uma palestra no sindicato para os associados palestra promovida pela comissão cultural todo mundo sabe que a comissão está sendo preparada pelos padres para derrotar a atual diretoria e aparelhar o sindicato para os comunistas mesmo que o plano seja esse ela não falou nada de mais eu escutei duas vezes a fita uma delas com você a mulher conta umas histórias da infância dela da adolescência coisas que aconteceram nos Estados Unidos se você não achava importante por que mandou gravar a palestra da americana porque eu mando gravar tudo o que acontece no sindicato ninguém sabe o dia de amanhã eu gravo até as reuniões dos círculos de bíblia se minha mulher descobre me mata quando o delegado disse isso o agente sorriu doutor Miguel era um sujeito cordato de bem com a vida bebia muito e comia mais ainda os pratos locais feitos à base de milho e carne de porco a mulher do delegado dona Ingrácia era morena baixinha magra fazia um casal de contraste com o marido grandalhão louro de olhos claros era um doce de pessoa a voz sempre baixa o marido comia na mão dela ótima cozinheira por sinal convidava dia sim dia não o agente da polícia federal para um almoço jantar lanche aliás o Pereira já sentia apertar o cos das calças que trouxeram na bagagem pamonha no café da manhã costela frita com canjiquinha no almoço cural de milho verde a torto e a direito ia perder a linha naquela cidade se não fosse embora rápido você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros a versão completa está em nossa plataforma quer conhecer mais acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo não se esqueça de se inscrever no canal comentar e deixar sua avaliação